O atacante Luan do Corinthians foi oferecido ao Cruzeiro e você fica sabendo de todos os detalhes dessa negociação agora no Cruzeiro Cash mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like que é muito importante para o nosso trabalho Segundo o portal O Lance, os empresários do jogador Luan que está atualmente no Corinthians, veem o Cruzeiro como uma excelente vitrine para o jogador e uma oportunidade para ele recuperar seu futebol Futebol ex que o rendeu o título de Rei da América em 2017 Porém, Ronaldo e sua equipe, ao analisarem o nome, não veem essa oportunidade com bons olhos já que o jogador tem vencimentos extremamente altos e teria que aceitar uma redução drástica em seu salário para defender as cores do Cruzeiro Luan está em baixa desde que chegou ao Corinthians e não conseguiu emplacar uma sequência e nem cair nas graças da torcida É pessoal, não será dessa vez então que Luan desembarcará em Belo Horizonte para defender as cores do Cruzeiro Mas o Cruzeiro continua ativo no mercado de olho nas oportunidades para reforçar e fazer um grande time para conquistar a Série B e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil E aí pessoal, o Luan seria bom ou ruim para o Cruzeiro? Deixe seu comentário aqui, eu quero interagir com vocês aqui no YouTube, tá bom? Desde já, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Fiquem com Deus, tchau, tchau!